O programa Atitude Legal foi criado há quatro anos no Rio Grande do Norte. O objetivo é bem simples, desenvolver ações para acolher mães que manifestam o desejo de entregar o filho para adoção. A ideia surgiu em 2016 e em 2017 foi implementada de fato aqui na comarca de Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Então, digamos assim, as bases foram implementadas aqui em Natal. Esse programa foi pensado pelo juiz coordenador da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, Dr. José Dantas de Paiva, com o juiz da Segunda Vara, Dr. Sérgio Maia e toda a equipe técnica da Segunda Vara. Então, esse foi o início do programa. Em 2017, estabeleceu suas bases, começando os atendimentos às mulheres. Que mulheres? As gestantes e mães biológicas que manifestam o desejo de entrega do filho para adoção. A coordenadora do programa ressalta os resultados já alcançados por meio do programa desde o início da adoção. Somente em Natal, de 2018 a 2021, 33 mulheres foram atendidas e 19 entregaram os filhos para adoção. Só que em Natal foram quatro casos, com três entregas. Inclusive, Joelma Gomes, a psicóloga da Segunda Vara, vai tratar sobre um caso que está acontecendo hoje. E você percebe que nem todas as mulheres que são atendidas, as crianças são entregas. Então, há vários motivos. Para a desistência da entrega, ou essa criança vai para a família extensa. Enfim, são vários os motivos. É importante destacar que esse número, ele diz respeito a todos os fóruns regionais da infância e juventude do estado do Rio Grande do Norte. Desde junho de 2020, quando a lei estadual de autoria da deputada Cristiane Dantas foi sancionada, 50 placas como essa foram afixadas em hospitais e maternidades de todo o estado. Elas informam, basicamente, que entregar um filho para adoção não é crime. Que caso as mães optem por isso, elas precisam procurar a Vara da Infância e Juventude da comarca de onde elas moram. No caso aqui de Natal, a Segunda Vara da Infância e Juventude, aqui no Fórum Miguel Seabra, no segundo andar, é o local, a porta de entrada, a porta que recebe essas mulheres, que acolhe essas mulheres, para que elas possam saber do que se trata, ter todas as orientações fundamentais, para que elas tomem uma decisão segura. Então, essa entrega, ela deve ser uma entrega consciente, se assim for, se assim ela manifesta o desejo de entrega e continua com esse desejo, então ela vai fazer de uma forma consciente, através da justiça. Todo o trabalho é feito em parceria com as unidades de saúde e assistência social. A Vara da Infância é o lugar por excelência, onde essas mulheres podem ser acolhidas e podem procurar para que o direito delas de entrega legal, de entrega espontânea, seja garantido. Então, como é que as mulheres ficam sabendo? Aqui, normalmente, tem algumas que usam as próprias redes sociais, a internet, buscam saber como é que faz para entregar um filho para a adoção. Ou então, nós temos a própria rede de assistência de saúde, rede de assistência social, por onde essa mulher peregrina, quando ela está, ela engravidou, e de repente isso não é um projeto para a vida dela. Ela não está conseguindo, nesse momento da vida, maternar, porque deve salientar que muitas delas já são mães, em outros momentos elas já conseguiram cumprir essa função materna muito bem, mas em outros momentos elas estão desassistidas, do ponto de vista desse genitor que acaba abandonando, da própria família que não aceita, as questões financeiras são muito presentes. Para a psicóloga, um dos principais objetivos do programa é derrubar o tabu da adoção. Segundo Joelma, muitas mães se sentem culpadas em entregar o filho. A adoção hoje, muita gente tem essa peixa, assim, de dizer, ah, eu não vou dar para a adoção não, porque vai para outro lugar, não vai ficar na família, mas essas famílias, elas estão preparadas para receber o seu filho. Se você quiser entregar, e que você tenha esse cuidado, esse, vamos dizer, esse afeto, essa disposição afetiva, então essas famílias são famílias preparadas. E você pode se sentir segura, porque o seu filho vai estar num lugar de proteção, num lugar de amor, por pessoas que desejaram ser mães, e que você tenha um bom dia, que você tenha um bom dia, e que você tenha um bom dia, que você tenha um bom dia,